Olá meus amores, nós estamos aqui para mais uma aula de matemática Hoje nós vamos fazer a correção dos probleminhas de multiplicação E aí, está estudando a papoada de vezes? Quero ouvir vocês estudando a papoada, viu? Então pega o vídeo de vocês, página 197 Na página 197, diz assim, tem os probleminhas É um embalagem, tem três bolas de tênis Tem aqui a embalagem em fundo, três bolas de tênis Quantas bolas terão seis embalagens iguais a essa? Se a embalagem tem três bolas, aí pega seis embalagens Então você vai ter a pontinha, três vezes seis Aqui a ordem das parcelas que você fez Três vezes seis, como você fez assim, é o ponto Desculpem, ó, cem vezes três vai dar dezoito A mesma coisa, tanto faz eu dizer, três vezes seis com cem vezes três Então cem vezes três é igual a dezoito Então quanto agora eles vão ter? Dezoito bolas Bruno tem quatro caixas de carrinho Cada caixa tem seis carrinhos Quantos carrinhos ele tem? Você vai multiplicar, quatro vezes seis, vinte e quatro Quatro vezes seis, você pode fazer assim Ou você pode multiplicar aqui Então faz eu dizer, quatro vezes seis com seis vezes quatro E vai dar vinte e quatro Então Bruno vai ter quantos carrinhos? Vinte e quatro E vem de um problema que é envolvendo a multiplicação É aquele para você trocar com o seu colega Então ela, mas não é necessário, é uma resposta pessoal Agora, a outra É aquele que é a seguinte, multiplicação Aí nós já vamos para a página cento e noventa e nove É aquele que é a multiplicação Nessa multiplicação, gente, as multiplicações sem reafricamento Onde você faz, então, quatro mais dois Ou desse, desculpa Duas, nós estamos na parada de vez Duas vezes quatro, oito Duas vezes três, seis Sessenta e oito Três vezes zero, zero Gente, qualquer número que fica com zero é zero Três vezes três, nove Três vezes três, nove Novecentos e noventa Quatro vezes zero, zero Quatro vezes zero, zero Quatro vezes dois, oito Dois vezes dois, quatro Duas vezes quatro, oito Duas vezes três, seis Duas vezes três, seis É três vezes zero, zero Três vezes um, três Cinco vezes um, cinco Cinco vezes um, cinco Cinquenta e cinco Qualquer número multiplicado por zero Vai ser sempre igual a zero Agora, a outra A segunda Duas vezes três, seis Duas vezes quatro, oito Quarenta e três vezes dois, oito Três vezes seis Três vezes três, três Três vezes três, nove Três vezes nove Três vezes um, três Três vezes zero, zero Três vezes zero, três Três vezes dois, seis Dois vezes dois Dois vezes dois 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 32, 6, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 13. E aqui nós vamos obter 32 vezes 3, 96, 210 vezes 4, 840. Aqui são as multiplicações em reagrupamento. Agora, ele pede para você armar e efetuar. Se você armar e efetuar, aqui, você pode colocar 3, 3, 130. Você pode colocar o 130 em cima, porque 130 tem mais algarismo. Aí, você pode botar o sinal de vez aqui. Ah, se eu colocar o sinal de vez aqui, tem problema? Não, vai fazer diferença. Você botar aqui, eu vou colocar aqui. Aí, você multiplica normalmente. E vai dar 3, 9, 20. Agora, 230 e 2. Você vai armar aqui, eu coloco o número maior em cima. O sinal de vez. E vezes quem? 3, ó. Aí, vai dar 32, 6. 32, 39. 32, 6. Do mesmo jeito, o número maior fica em cima, que facilita a sua multiplicação, ó. Vezes o 12. 4, 8. Lembrando que qualquer número multiplicado por 0, é 0. 2, 2, 4. Agora, esse aqui, ela deu alguns números, deixou o valor aqui, ó, em branco. Então, aqui, qual é o número multiplicado por esse aqui, vai dar 6. Então, qual é o número multiplicado por esse, vai dar 6? Vai ser quem? 12. Porque se eu botar 3, vai dar 9. Se eu botar 1, vai dar 3. Então, 3 vezes 2, 6. Aí, ó. Qual é o número que se eu botar aqui, vai dar 0? Só pode ser 0, porque 3 vezes 0, 0. É, e qual é o número que eu vou multiplicar por 3 vezes 3, vai dar 1? Aí, isso aí, o valor é 5, 9. Agora, qual é o número que eu vou multiplicar por 2, que dá 6? Só pode ser 3. Porque se eu botar o 4, vai dar 8. Se eu botar o 2, vai dar 4. 3 vezes 1, 3. Agora, qual é o número que eu vou multiplicar por 3, dá 9? 3. 3 vezes 3, 9. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3, dá 3? Só 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, o número que eu vou multiplicar por 3, dá 3, é o 1. Agora, nós vamos falar. Todas essas aí são fáceis, como vocês tiverem até agora, porque são as multiplicações sem reativamento. São bem simples. São multiplicações simples. Essas aqui já tem a multiplicação por números mais altos um pouquinho. Então, vamos analisar mais algumas situações em que evoluam a multiplicação. Por exemplo, aqui tem os pacotes de fraco. Quantos pacotes de fraco, não tinha o que você comprou. Eu comprou 1, 2, 3. 3 pacotes de fraco. Para resolver esse problema, podemos fazer. Cada fraco tem quantas fracas? 18. Esse pacote tem 18 fracas, esse tem 18, esse tem 18. Então, para fazer a quantia, eu posso fazer 3. São 3 pacotes. Cada fraco tem 18, então eu faço 3 vezes 18. Como eu vou arrumar o problema? Como eu vou arrumar o problema? Aí, está aqui. Ele pegou, olha só, ele utilizou o material morado, o número 18, usei a barrinha, que tem 10. Essa barrinha, ela tem 10. E ela juntou mais 8. Então, aqui ela tem 18. Depois, ele representou essa mesma quantidade 3 vezes. Ele pegou 18, mais 18, mais 18. Aí, depois, ele foi somar 18, mais 18, mais 18, para ver quanto dá. Então, eu posso fazer por esse processo, ou eu posso automaticamente, né? Já ele pegou o outro processo. Então, ele pegou, eu juntou essas quantidades, ó. 18, mais 18, mais 18. Então, aqui ele juntou 18, mais 18, que é a mesma coisa que eu vou fazer 3 vezes 18. E aí, ele obteve. Eu posso dizer que ele obteve uma dezena. Ele obteve, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Porque ele contou. 1, 2, 3, aqui tem 3 dezenas. Ele foi juntando. 5, 10. Ele fez outra dezena aqui, ó. E aqui ele fez outra dezena. Então, ele ficou 10, 20, 30, 40, 50, ó. 50 e 4. Então, ele fez essa contagem. Mas eu posso, eu tenho que fazer dessa forma? Não, eu não preciso fazer dessa forma. Posso padear na quantia, certo? Mas aí é para mostrar para vocês que eu posso fazer de várias formas. Ou, simplesmente, eu poderia fazer assim, ó. 18 vezes 3, ó. 3 vezes 1, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. 50 e 4. Isso aqui é chamado de reagrupamento. Por quê? Ó, deixa eu mostrar aqui. A multiplicação correta para mim. Mas eu vou fazer essa daqui, ó. 25, ó. Vezes 3, ó. Quando eu digo 3 vezes 5, eu obtivo um número com dois algarismos. 15. Eu não posso pegar e botar os 15, 15 aqui, não. Viu? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse último algarismo aqui, ó. Coloca aqui. E esse luzinho aqui, ó. Vem para cima do próximo número. Aí eu multiplico ele normalmente. Ó, 32, 6, ó. 6. Aí eu somo esse número que eu levei. 32, 6. Mais 1. 7. 75. Agora eu vou colocar esse aqui, ó. 43. Ah, lembrando, ó. Que aqui nós temos unidades, dezena e centena. Esse número que nós arrumamos aqui, ele só tem unidade e desenha. Ó, esse aqui também só tem unidade e desenha. Aí aqui, ó. Eu vou multiplicar primeiro quem? As unidades. Aí eu passo, ó. 3 vezes 4. 12. Eu vou colocar o último algarismo, que é o 2. E eu levo 1. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 4. 16. Se vocês não sabem, vai fazer o ensino. Só que aí eu digo para vocês. Bolinha e o risquinho resolve. Agora no terceiro ano. A bolinha e o risquinho resolve no quarto ano. Quando você chega no quinto ano, complica. Se você chegar no sexto sem saber a tabuada, aí você vai dizer. Eu detesto matemática. Porque eu não aprendo matemática. Porque para mim, gostar de matemática, primeiro passo. Eu tenho que aprender a tabuada. Porque tudo que eu vou fazer, eu preciso da tabuada. Certo? Então, se você souber o tabuada, é o primeiro passo para você dizer. Eu gosto de matemática. O aluno que diz, eu gosto de matemática, ele sabe a tabuada. Portanto, estude. A matemática, ela está presente no nosso dia a dia. Eu preciso da matemática, todo e a qualquer momento da minha vida. Certo? Aí, ó. 4 vezes 4, 16, ó. Aí eu boto aqui, ó. 16. Eu sou mais de 5 que foi. Quanto é 16 mais 1? 17, ó. 17, 72. Agora, 5 vezes 72. 5 vezes 2, 10, eu boto 0, eu boto 1. 5 vezes 7, 35, ó. Mais 1, 36. Aqui é a chamada multiplicação com reagrupamento. E agora, vocês vão responder a página 206, 207. Aí eu vou partir na próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!